Música Kandidato Presidente da República, Mariano Asinemi Sabino, cancela atividade campanha Baloron da RUAC, hodifo honra Baloron Veteranos. Música Kandidato Presidente da República, o número certeo sanores, informa que o senhor tem que respeita e valoriza o nosso veterano e o veterano que se luta para o Timor-Leste e o diretor de independência. Também o senhor Mariano Asinemi Sabino, cidadão que o senhor tem que for honra para o nosso fulano mar. Asinemi Sabino, o senhor quer dizer, que vai visita o cemitério Jardim Eroes Metinaru e a quinta semana onde for homenagem para o Tauaifunan. A minha candidatura é uma obrigação lida com o dever e sida na BEMACA e responsabilidade na BEMACA. Mãe do nosso veterano Sira, Mãe do nosso fulano na Sira e a outra parte é muito com o Sira e hoje na cara for continuação com o senhor Mariano Asinemi Sabino, e o que a gente vai fazer, então a gente vai fazer a totalidade de lutar para a gente. Então, a gente vai fazer isso mesmo, a gente vai fazer isso mesmo. Sekretário Jeral Partido Democrático, Antony Udakwensang informa, candidato Mariano Asanami Sabinu, lhe salva atividade de campanha em lorong Darwak e respeita lorong nasional veteranos. Lhe salva atividade de campanha e lorong nasional veteranos. Veteranos que a gente vai fazer a luta da independência do Timor-Leste do Nenian. E também, o que a gente vai fazer a dignidade de veteranos. Nós vamos fazer a honra para os heróis que a gente vai fazer a matemática e o que a gente vai fazer a luta do Nenian. Mas o candidato presidente, o Ingenheiro Mariano Asanami Sabinu, lhe salva atividade de campanha em lorong Darwak, e o município de Sira, nós vamos fazer a região especial do Ecusi. E a Biba, a estrutura nacional pedimos, a todos os parabéns para o veterano Sira e o território nacional. E a lorong primeiro, a campanha candidato Mariano Asanami, o número sorteio se não resinei, a lorong campanha em município Aileu, notuir plano atividade de campanha candidato presidente de república Asanami Sabinu Nen, se a lorong sexta semana, e o município Manufai. Abrão Gambrão, en set o leite, GMN.